CENARIO FILMES Sucesso, serve longe forró, sucesso Alex e Ronaldo É saudade Eu não, eu não, eu não consigo entender Não sei, não sei, não sei porque tudo acabou Sem você eu sou, sonha doce noite, sou ninguém Não sei, talvez, será que ainda penso em mim Triste é acordar, saber que não vou te ver Cada dia sem você parece um certo pra mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Que serve longe o forró E pra cantar comigo vou chamar meus parceiros Alex e Ronaldo Chora coração E nada, em nada, nada se compara a ti Eu não, eu não, eu nunca amei alguém assim E sem esse amor, não sou nada, sou ninguém Ah, eu não, eu não, eu nunca vou te esquecer De fotos e lembranças vou tentando viver Choro toda vez que alguém pergunta ou comenta de você Hoje eu chorei Hoje eu chorei Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Alex e Ronaldo E vilões do forró Tamo junto Obrigada Alex e Ronaldo Sucesso Eu não, eu não, eu não consigo entender Não sei, não sei, não sei porque tudo acabou Sem você eu sou Sem você eu sou Sonha doce noite, sou ninguém Não sei, talvez, será que eu ainda penso em mim Triste é acordar Sabe que não vou te ver Cada dia sem você parece um cego pra mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui E sabe longe o forró E pra cantar comigo vou chamar meus parceiros Alex e Ronaldo Chora coração Olha aí Tchau 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 Tchau